É chuva que não acaba mais, porém esse período tem lá suas vantagens, pelo menos para o dono dessa pamonharia. Daniel não tira os olhos dos aplicativos de previsão do tempo. A chuva arada não afasta os consumidores, ao contrário, aumenta as vendas do serviço de delivery em relação aos dias normais. Em dias normais, a gente trabalha fixo com três entregadores, mas quando aumenta a demanda por conta da chuva, até cinco. Fora os aplicativos que a gente trabalha, né? Basta começar a chover para o dono desse pit dog organizar o dia. Com o período chuvoso, os pedidos não param de chegar. Edgar afirma que recentemente foi necessário aumentar a frota de motos para conseguir atender a demanda de pedidos. 15 motoqueiros a gente não deu conta. E é porque a gente tinha aumentado mais três motoqueiros por causa da chuva. Você entendeu? E aí a gente não deu conta. Porque realmente com a chuva, dobra. Às vezes eu posso falar para você que até triplica de pedido. Tem três vezes mais do que a gente é acostumado a fazer. Um olho na chapa, o outro na previsão do tempo. Quem trabalha no ramo de delivery sempre torce para cair aquela chuvinha. E o período chuvoso não espanta os clientes. Ao contrário, chega a dobrar as vendas. Aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco pedidos prontinhos para serem levados para os clientes. A gente põe no sanduíche que, quando está chovendo, a gente coloca ela para quê? Para não molhar, né? Para não molhar o sanduíche, troco, dinheiro, os meninos já se acomodaram. Período chuvoso, sinônimo de faturamento. Para definir as rotas. Puxo no mapa aqui, daqui eu já crio uma rota, entendeu? Daqui dá para eu calcular o que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, eu vou sair aqui primeiro em entrega A, depois eu saio para a entrega B, em seguida eu vou sair para a entrega C, que é no Parque Amazônia, entendeu? Carlos é um veterano na profissão. Há 16 anos, ele encara o mau tempo para fazer moto. O pessoal já te chamou ali, não vou te atrapalhar não, tem mais pedido para hoje, né? Tem, tem sim. Estou só me aguardando ali para a gente fazer a entrega. Vai lá. Obrigado. Obrigado.